Sinto muito o que tenho para te dizer Mas quero que tu ouças com atenção Eu sei que vais sofrer Sei que o coração não vai aguentar Por muito que me custe Tudo tem que acabar Ai veja-me Que não voltarei a ver-te mais Passa-me Quero-te sentir uma vez mais Tudo acabou A nossa história terminou Eu te desejo meu amor Eu te desejo meu amor Ai que seja feliz Ale Obrigado Hoje é a última noite que eu estou contigo Hoje é a última noite que eu estou contigo Hoje é a última noite que eu estou contigo Eu quero que eu te saiba Estou sem me amar Eu sei que vou sofrer Sei que o meu coração não vai aguentar Sei que meu coração não vai aguentar Música Faça-me, quero te sentir uma vez mais Tudo acabou A nossa história terminou Eu te desejo, meu amor Ai, que seja feliz Ai, beija-me Que não voltarei a ver-te mais Abraça-me, quero te sentir uma vez mais Tudo acabou A nossa história terminou Eu te desejo, meu amor Eu te desejo, meu amor Eu te desejo, meu amor Ai, 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 ai Obrigado Boa noite.